Olá para você que também é fã de Game of Thrones! Eu sou a Raquel e hoje vou falar sobre um assunto polêmico, o fato de a muralha não ter caído na sétima temporada. O comentário que eu mais tenho lido nos últimos tempos é justamente esse, de que a muralha caiu na final da sétima temporada, quando o Rei da Noite usou o dragão Viserion para cuspir fogo azul nela. A muralha é uma estrutura com vários quilômetros de comprimento e você não pode dizer que ela caiu quando, na verdade, isso aconteceu com apenas uma pequenina parte dela. Nos livros, é descrito que a muralha possui 100 léguas de comprimento, o que dá aproximadamente umas 300 milhas, ou seja, 480 quilômetros. Assim sendo, a parte que o Rei da Noite derrubou não chega nem mesmo a 1 quilômetro, o que corresponderia a 0,10% da extensão total da muralha. Quando eu imagino a cena da muralha caindo, eu imagino essa estrutura sólida de gelo desabando de uma extremidade à outra, ou seja, desde a talaia leste do mar até a talaia oeste da ponta. Quando eu imagino a muralha caindo, eu imagino algo semelhante a um efeito dominó, que começaria em uma extremidade e se estenderia até chegar lá na outra ponta, ou algo que começasse em um ponto definido e se estenderia simultaneamente para a direita e para a esquerda, derrubando tudo e reduzindo a muralha inteira a um monte de pedacinhos de gelo. Mas isso não ocorreu. E é por isso que eu estou afirmando que a muralha não caiu, porque ela ainda está de pé, já que 99,9% dela permanece intacta. Agora que eu já esclareci esse detalhe, quero focar em outra coisa. De acordo com o suposto roteiro vazado da oitava temporada, o rei Jon Snow, agora com o nome de Aegon Targaryen, iria manter a Eterna Vigília no Norte, ou seja, iria determinar que a Patrulha da Noite continuasse existindo. Eu não posso garantir que esse roteiro esteja dizendo a verdade, mas caso esteja, eu acho perfeitamente normal que o rei dê essa ordem, mesmo que os caminhantes brancos tenham sido todos derrotados. Tecnicamente, quando o rei da noite morrer, todos os outros caminhantes já criados por ele também morrerão, bem como todos os oites criados pelo rei da noite e pelos outros caminhantes. Então, se todo o mal for extinto, por que se preocupar com o retorno desse mal? Bem, o detalhe é que na minha opinião, esse mal pode retornar sim. De acordo com as crônicas de Gelo e Fogo, os caminhantes foram derrotados 8 mil anos atrás, e de repente, eles voltaram com a liderança do rei da noite. Então, baseado nisso, eu gostaria de discutir com você uma hipótese. A série não explicou direito o que foi que aconteceu com aquele bebê do Craster, que foi transformado em caminhante branco pelo rei da noite, lá nas terras do sempre inverno. Eu não vi nenhum bebê caminhante integrando os exércitos dos mortos. E você, viu? O que eu vi foi apenas um grupo de crianças whites atacando a mulher selvagem lá em Duro Lar. Mas eu nunca mais vi sinal daquele bebezinho. E se ele estiver crescendo lá nas terras do sempre inverno? Eu não sei como é que funciona o desenvolvimento físico de um caminhante branco. Não sei se os bebês caminhantes passam pela infância, pela adolescência, e depois chega a fase adulta. Ou se uma vez transformados em caminhantes, eles já vão direto para a fase adulta. Não sei. Porém, na possibilidade de que um bebê caminhante tenha uma infância e uma adolescência, pode ser que aquele bebê esteja lá nas terras do sempre inverno, crescendo junto com outros bebês caminhantes. E um dia, quando ele tiver atingido a fase adulta, ele possa juntar um exército e vir de novo para o sul. Claro, a série também não explicou ainda, não é? O motivo de eles fazerem isso. Por que é que os caminhantes brancos querem iluminar o mundo? Bem, se você souber a resposta, deixe aí anotada nos comentários, por favor. Mas, Raquel, se o Rei da Noite morrer e todo o seu exército for destruído, o mesmo aconteceria com esses bebês caminhantes lá ao norte da muralha, você não acha? Sim, eu acho. Porém, o detalhe é que essa muralha está de pé. Se essa muralha tivesse caído, eu acho que tão logo o Rei da Noite morresse, todo mundo ligado a ele também morreria, não importa o quão longe estivessem dele. Mas com a muralha ainda de pé, eu não tenho tanta certeza. Porque pode muito bem ser que aqueles que estiverem do lado de lá da muralha, não sejam atingidos por essa reação de morte em cadeia. E você, o que pensa disso tudo? Dê sua opinião aí nos comentários e participe também de minha enquete ao final deste vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar sua curtida e de compartilhá-lo com todos os seus amigos que ainda estão achando que a muralha caiu. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.